Vale a pena, Librane! Eita, jogamento pouco! É o poder dos maloqueiros MC clique! Virando a média da GT O peso da favela Tchulotchul exalando, as cordas balançando Meu bolso é um aquário e as bandida vem jogando Tudo que lança é rita é coisa fora do normal Vai se dando cachorra com a chota no pau Troca a banda no vilão, mostra seu potencial Troca a banda no Ney, mostra seu potencial Faz a posição e toma, virou, nada, agressa Caval, cavalgando, cavalgando Vai e tira leite da map Cavalga no 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 Cavalga Tchuchu, anjo exalando, as corda balançando Meu bolso é um aquário e as bandida vem jogando Tudo que lança é rito, é coisa fora do normal Vai se dando cachorra com a chota no pau Joga a banda no leão, mostra seu potencial Joga a banda no ney, mostra seu potencial Faz a posição e toma piroca da grita Caval, cavalgando, cavalgando Vai, tira leite da minha pia Caval, cavalgando, cavalgando, cavalgando Faz a posição e toma, 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 toma Vai sentar, vai sentar e tira leite da minha pia Vem capalgando, cavalgando, cavalgando Vem, vem tira leite da meta Vem capalgando, caval, cavalgando Vem, vem tira leite da meta Vemsem que o apellão do ca... Acaso 2030 Gelado no pitch Be bem que dolasso Salva